Jesus Cristo é o caminho à verdade e à vida O cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério Não terá ninguém para o acompanhar Sabia que depois da morte segue-se ao juízo Não se preparou quando era preciso A adorar a Deus e abster-se do mal Agora não adianta prece nem Ave Maria Irá aguardar para o último dia A condenação do juízo final Que adianta a riqueza e a muita fama Se aos olhos de Deus está jogado na lama Espiritualmente não enxerga a luz Que adianta a alta posição do homem Se o seu pecado dia a dia o consome Fazendo ficar distante de Jesus De que adianta ter tudo o que o mundo oferece Se tudo aqui mesmo um dia aparece Ainda no inferno pode lançar Procure enquanto é tempo aceitar a paz Se morrer perdido não terá jamais A oportunidade para se salvar Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao céu antes que se decida Aceitá-lo e sempre lhe obedecer A Bíblia afirma que há dois caminhos É eterno que um leva ao céu e o outro ao inferno Onde o bicho nunca irá morrer Será que depois de ouvir este duro recado Continuarás na vida de pecado E a salvação não te interessar Desculpe, eu não tenho nada com o teu viver Estou cumprindo ordens, este é o meu dever A pura verdade a todos falar Obrigado Senhor